Desde que a civilização surgiu com o advento do Estado, a humanidade busca meios estabelecer formas de governos com grandes variações, que dependeram da sua geografia, sua cultura e até de suas crenças religiosas. Os atuais sistemas políticos derivam dessas tentativas, e mesmo os atuais demonstram grandes ineficiências. E uma das civilizações antigas que experimentaram essas mudanças de uma forma bastante notável foi a romana. Como vimos em vídeos anteriores, a cidade de Roma foi o epicentro de uma notável sociedade, iniciada como uma monarquia, mas que viu seu fim para um novo tipo de regime, a república. E nesse vídeo iremos abordar de forma resumida como se desenvolveu, como se desenvolveu, estabeleceu e como terminou a famosa era da República Romana. Em 509 a.C., Lúcio Júnior Brutus, o tribuno e sobrinho de Tarquínio, o soberbo, o último rei de Roma, articula um golpe para derrubar a família real, que, segundo a tradição romana, é levado a cabo após a violação e martírio da jovem Lucrécia pelo filho do rei, sendo ela esposa de Lúcius Colatino, também sobrinho do rei. A história foi contada por Tito Livro em sua obra Ad Urb Condita, e trata-se de um período da história de Roma para o qual não sobreviveram registros históricos confiáveis, uma vez que, virtualmente, todos os registros foram destruídos por invasões e pelo tempo. A tirania e imoralidade da Casa Real dos Tarquínios é exposta. Lúcius Brutus e Lúcius Colatino conquistam o exército e o povo para tal levante. O último monarca de Roma é banido, e Lúcio Bruto e Lúcio Colatino se tornam os primeiros cônsules da República Romana, jurando nunca mais permitir que um rei domine sobre Roma. Em 496, a EC, ocorre a decisiva Batalha de Régilos, onde as tropas da recente república formada saem vitoriosas sobre a Liga Latina, onde Lúcio Tarquínio, o soberbo, tenta restaurar o seu trono, mas é derrotado nessa batalha, sendo essa a última tentativa dos Tarquínios de retornarem ao poder. Após a queda da monarquia, Roma sofreu com conflitos externos e internos, principalmente com os antigos aliados do monarca destituído, e de outros que viam uma fraqueza nesse novo regime. Grande parte do século V antes da nossa era foi repleto de conflitos, o que acabou estagnando a prosperidade que há muito não era vista na Península Italiana. Nos anos 510 a EC a 275 a EC, a cidade cresceu apesar de muitos conflitos, e se torna no poder predominante sobre toda a Península. No entanto, antes de tornar-se numa potência militar, Roma teria que desenvolver um governo estável e que evitasse a possibilidade de que a monarquia voltasse. Para isso, eles criaram um sistema que exibisse um equilíbrio de poder e que houvesse ordem. Inicialmente, após a queda da monarquia, a república ficou sob o controle das grandes famílias patriarcais, os patrícios. Somente essas grandes famílias poderiam ocupar cargos políticos ou religiosos, e os restantes dos cidadãos ou plebeus não tinham autoridade política, embora muitos deles fossem tão ricos quanto os patrícios. No entanto, para a grande consternação dos patrícios, este acordo não poderia e não iria durar. As tensões entre as duas classes continuaram a crescer, especialmente porque os moradores mais pobres da cidade forneciam as bases do exército e seus números eram a sua força, e viam de forma nítida a desvantagem de serem apenas subservientes aos patrícios. Em 494 a.C., os plebeus entraram em greve, reunindo-se fora de Roma e se recusando a defender a cidade de um ataque de tribos vindas do norte, até que recebessem representação. Este foi o famoso conflito de ordens, ou a primeira secessão da plebe, e acabou dando certo, pois os patrícios concordaram que os plebeus seriam recompensados com uma assembleia própria, ou o concílio um plebes, ou o conselho da plebe. Embora o governo de Roma nunca pudesse ser considerado uma verdadeira democracia, proporcionou a muitos de seus cidadãos, excluindo as mulheres, uma palavra a dizer sobre a forma como a sua cidade era governada. Através da sua rebelião, os plebeus entraram num sistema onde o poder residia em vários magistrados e em várias assembleias. O poder executivo, denominado Imperium, era designado para dois cônsules, eleitos na Comitia Centuriata. O cargo de cônsul tinha um mandato de um ano, e tinha a atribuição de presidir o Senado, propor leis e comandar as tropas. Exclusivamente cada cônsul poderia vetar a decisão do outro. E após o término de seu mandato, ele poderia se tornar um pro-cônsul, governando um dos muitos territórios da república, como um governador, uma nomeação que poderia torná-lo bastante rico. Embora a maioria dos direitos fosse restrita a uma classe patrícia de elite, este novo governo teria três poderes. Uma Assembleia Centuriata, a já mencionada Comitia Centuriata, um Senado que servia de forma consultiva, e dois cônsules. A ideia de dois cônsules significava que nenhum indivíduo poderia abusar do poder executivo. Um cônsul, eleito através da Assembleia, tinha o poder de um rei, embora restrito pelo seu mandato de um ano, e a autoridade de outro cônsul. Mas na política da República Romana, havia outros postos de destaque. Havia vários magistrados menores. Um pretor, que servia como oficial judicial, com jurisdição cívica e provincial. Um questor, que funcionava como administrador financeiro, e o edil, que supervisionava a manutenção urbana, como estradas, água, suprimentos, os jogos e festivais anuais. Por fim, havia a posição altamente cobiçada de censor, que ocupava o cargo por apenas 18 meses. Eleito a cada cinco anos, ele era o recenseador, revisando a lista de cidadãos e suas propriedades, e poderia até mesmo remover membros do Senado por comportamento impróprio. Havia, no entanto, uma posição final, o cargo único de ditador. Ele recebia uma autoridade absoluta, e só era nomeado em tempos de emergência, geralmente servindo por apenas seis meses. Além dos magistrados, havia também várias assembleias. Estas assembleias eram a voz do povo, permitindo assim que as opiniões de alguns fossem ouvidas. A principal de todas as assembleias foi o Senado Romano, um remanescente da antiga monarquia. Embora não remunerados, os senadores serviam pelo resto da vida, a menos que fossem destituídos por um censor por má conduta pública ou privada. Embora este órgão não tivesse verdadeiro poder legislativo, servindo apenas como conselheiros dos cônsules, eles ainda exerciam uma autoridade considerável. Eles poderiam propor leis, bem como supervisionar a política externa, a administração cívica e as finanças. O poder de promulgar leis, no entanto, foi dado a várias assembleias populares e todas as propostas do Senado deveriam ser aprovadas ou não por uma das duas assembleias populares, a Comitia Centuriata e a Conselho Plebes. Essas assembleias foram divididas em blocos e cada um desses blocos votava como uma unidade. Embora o Conselho dos Plebeus tenha inicialmente dado aos plebeus alguma voz no governo, não se mostrou suficiente. Em 450 EC, as 12 tábuas foram promulgadas para apaziguar uma série de preocupações dos plebeus, se tornando no primeiro código de direito romano registrado. As tábuas abordavam problemas domésticos com ênfase na vida familiar e na propriedade privada. Por exemplo, os plebeus não eram apenas proibidos de prisão por dívidas, mas também tinham o direito de apelar à decisão de um magistrado. Mais tarde, os plebeus foram até autorizados a se casar com patrícios e se tornarem cônsoles. Com o tempo, os direitos dos plebeus continuaram a aumentar. Em 287, Alex Hortência declarou que todas as leis aprovadas pelo Conselho um plebeus eram vinculativas tanto para plebeus quanto para patrícios. A aparente união entre patrícios e plebeus, após Alex Hortência, permitiu que a república crescesse muito além das muralhas da cidade. Entre os anos 500 e 275 EC, tropas portando estandartes com as inscrições SPQR, uma prevenção para senatos populuski romanos, ou senado e o povo romano, trouxeram toda a região do Lácio e o restante da península sob o controle de Roma, quer à força ou por alianças. E ao mesmo tempo que permitia que esses aliados, um autogoverno limitado, Roma exigia uma coisa deles, lealdade. Essa lealdade trouxe consigo um benefício distinto para Roma, um suprimento ilimitado de mão de obra para suas campanhas militares. Porém, à medida que Roma exigia cada vez mais e seus aliados italianos, a tensão contra esses aliados aumentava com ela. A vitória nas três guerras púnicas travadas contra Cartago foi o primeiro passo para Roma crescer além dos limites da península. Depois de anos de guerra e do constrangimento da derrota nas mãos de Aníbal Barca, o Senado finalmente seguiu o conselho do Franco Catão, o velho, que disse Cartago de Lenda Este, ou Cartago, deve ser destruída. Na playlist do canal tem um vídeo onde falo sobre Cartago e sua história. Deixarei nos cards finais caso queira assistir. A destruição de Cartago por Roma após a Batalha de Zama em 146 A.C. e a derrota dos gregos nas quatro guerras da Macedônia estabeleceram a república como uma verdadeira potência mediterrânea. A submissão dos gregos trouxe para Roma a rica cultura helenística, ou seja, sua arte, filosofia e literatura. Infelizmente, apesar do crescimento da república, o governo romano nunca foi concebido para governar no nível imperial, sendo que a república sempre pareceu estar à beira de um colapso político e econômico. A ancestral economia agrária não podia comportar os aumentos de gastos políticos e militares com a intervenção cada vez mais frequente da república nos assuntos de outras nações do Mediterrâneo, entrando em um tipo de ciclo onde a busca de mais recursos se tornava cada vez mais necessária para se manter em dominância, numa sede imparável de poder, tornando membros da elite romana cada vez mais ricos. Roma, porém, era mais do que apenas um estado guerreiro. Como parte de suas tradições, os romanos acreditavam na importância da família e no valor da religião. Eles também acreditavam que a cidadania, civitas, definia o que significava ser verdadeiramente civilizado. Este conceito de cidadania seria em breve posto à prova quando os territórios conquistados começassem a desafiar a autoridade romana. No entanto, este constante estado de guerra não só enriqueceu a república, mas também ajudou a moldar a sua sociedade. Após as guerras da Macedônia, a influência dos gregos afetou tanto a cultura quanto a religião romana, onde até os deuses romanos tradicionais se transformaram, e templos em homenagem a esses deuses seriam construídos em todo o território. Em outras partes de Roma, a divisão das classes podia ser melhor vista dentro dos muros da cidade, os cortiços. Roma foi um refúgio para muitas pessoas que deixaram as cidades e fazendas vizinhas em busca de um modo de vida melhor na então capital da república. Mas esse influxo forçou muitas pessoas a viverem em zonas mais pobres da cidade, onde as taxas de desemprego resultavam numa epidemia de habitantes sem abrigo, o que, consequentemente, aumentava a criminalidade. Enquanto muitos dos cidadãos mais ricos residiam no Monte Palatino, outros viviam em apartamentos depredados, superlotados e extremamente perigosos. Muitos viviam com medo constante de incêndio e de privação de suprimentos básicos. Não havia nesses locais acesso à luz natural, nem água encanada, nem banheiros, onde o lixo, até mesmo os dejetos humanos, era rotineiramente despejado nas ruas, não só causando um cheiro terrível, mas servindo como terreno fértil para doenças. Tudo isso somado a uma população já descontente. A cidadania propagada pela república se tornou sua força e sua fraqueza. A pressão dos aliados na península pelos benefícios da cidadania cresceu à medida que a república aumentava sua influência política e militar. Marco Fulvio Flacco e os irmãos Tiberio e Caio Gracco se destacaram como fortes defensores dos direitos dos aliados italianos. Em 125, a EC, Flacco era cônsul e propôs uma legislação para a cidadania italiana plena diante da Assembleia. Mas não foi para a frente, sendo que ele estaria ausente, pois o Senado o envia para a Galia a fim de conter uma invasão das tribos dos rocôncios e salúvios. Outro sinal do contínuo descontentamento dos aliados com Roma veio após o fracasso do projeto de lei de Flacco, onde a cidade de Fregele se revoltou e foi brutalmente destruída pelo pretor Lúcio Optimus, que saqueia e destrói totalmente essa cidade, que havia sido uma importante aliada antes, servindo como um recado para outras cidades para que não se rebele. Essa tentativa de reforma com Caio e Tibério Graco, ambos tribunos, não tiveram efeito imediato. Entre uma série de propostas de reforma, Tibério Graco sugeriu dar terras tanto aos desempregados quanto aos pequenos fazendeiros. Claro, o Senado, muitos dos quais eram grandes proprietários de terras, se opuseram veementemente, onde até o concílio um plebes havia rejeitado essa ideia. Logo, se seguiram tumultos e 300 pessoas, incluindo Tibério, foram mortas. Infelizmente, um destino semelhante aguardava seu irmão. Embora Caio Graco também apoiasse a ideia de distribuição de terras, seu destino foi selado quando ele propôs dar cidadania a todos os aliados romanos. Como seu irmão mais velho, suas propostas encontraram considerável resistência. Quando 3 mil de seus apoiadores foram mortos, ele escolheu tirar a própria vida. O fracasso dos irmãos em alcançar algum equilíbrio em Roma seria um dos vários indicadores de que a república estava fadada a cair. Mais tarde, outro romano se levantaria para iniciar uma série de reformas. Lúcio Cornélio Sula, um famoso comandante militar e herói da guerra contra a Numídia, compete com o general Caio Mário pelo controle do Senado, surgindo divisões e facções rivais na república, onde Cornélio Sula, representando os chamados optimates e Caio Mário liderando os populares, disputam no Senado a honra de liderar a guerra contra Mitrida Ticesso do Reino do Ponto, que havia invadido a província da Ásia e eliminado milhares de romanos. E, para resolver esse embrólio, Cornélio Sula marcha com suas tropas leais sobre Roma, atacando e expurgando o Senado dos apoiadores de Mário, onde 80 perdem a vida e o restante foge da cidade, incluindo Caio Mário. Após essa febre de violência na capital da república, Sula volta para sua campanha mitridática, sem o apoio do Senado, que o torna proscrito, e a conclui com sucesso em 83 AEC, retornando para Roma logo em seguida para terminar de eliminar os apoiadores de Mário, que havia falecido em 86 AEC. Essa onda persecutória eliminou mais de 10 mil pessoas sumariamente pelas ordens de Sula, que nesse ponto já tinha notória fama de ser cruel e violento com seus oponentes. E essa fase ficou conhecida posteriormente como a Primeira Guerra Civil da República Romana, onde o vitorioso Sula recebe o posto de ditador pelo Senado. Ele foi acompanhado nesse conflito pelos comandantes Cecílio Metelopio, Licínio Crasso e Quineo Pompeu Magno, nomes que teriam grande influência na derrocada da República posteriormente. A República não entraria em colapso devido a qualquer ameaça externa, mas sim devido a uma ameaça interna. A exigência de cidadania dos aliados romanos foi o sinal dessa agitação, onde acabou eclodindo as chamadas guerras sociais, devido ao fato de que durante anos os aliados romanos pagaram tributos e forneceram soldados para a guerra, mas não foram considerados cidadãos. Tal como os plebeus anos antes, eles queriam representação, surgindo essa rebelião para que as coisas mudassem. Embora o Senado tivesse alertado os cidadãos romanos de que seria perigoso conceder a cidadania a essas pessoas, a cidadania plena foi finalmente concedida a todas as pessoas, excluindo os escravos em toda a península italiana. Nessa época, a cidade e a República de Roma testemunham uma séria ameaça quando Marco Túlio Cícero, o estadista e poeta romano, descobriu uma conspiração liderada pelo senador romano Lúcio Sérgio Catilina para derrubar o governo romano. Cícero também acreditava que a República estava em declínio devido à decadência moral. Problemas como este, juntamente com medo e a inquietação, chamaram a atenção de três homens em 60 AEC, Júlio César, Ineo Pompeu e Marco Licínio Crasso. E juntos, os três homens formaram informalmente o que os historiadores chamam de primeiro triunvirato, controlando por uma década tanto os consulados como os comandos militares. Depois que César deixou o cargo de cônsul em 59 AEC, ele e seu exército avançaram para a Galia e a Germânia. Pompeu tornou-se governador da Espanha, embora governasse a partir de Roma, enquanto Crasso estava em campanha contra os partas, mas é derrotado e morto na Batalha de Carras em 53 AEC. A tensão crescente entre Pompeu e César aumentou. Pompeu tinha ciúmes do sucesso e da fama de César, enquanto César queria retornar à política. Eventualmente, essas diferenças os levaram a outra guerra, conhecida como Segunda Guerra Civil da República Romana, onde em 48 AEC eles se encontraram na famosa Batalha de Farsalos na Tessália, em que Pompeu, sendo derrotado, escapa para o Egito, e acaba sendo morto pelo jovem faraope Tolomeu XIII, irmão da famosa e posterior Rainha Cleópatra. César, depois de assegurar as províncias orientais e o norte da África, retorna a Roma como um herói e é proclamado ditador vitalício pelo Senado. Muitos de seus inimigos, assim como vários aliados, viam sua nova posição como uma séria ameaça à República, e apesar de uma série de reformas populares que ele promulgou e forte apoio popular, acaba sendo morto pelos senadores nos idos de março em 44 A.C., sendo esse o tiro de misericórdia na combalida República. Seu herdeiro e enteado, Otaviano, subjulga Marco Antônio numa guerra de sucessão e eventualmente se torna de fato no primeiro imperador de Roma, surgindo das cinzas da República, o Império Romano. É inegável que foi graças à República que a cidade de Roma projetou o seu etos para além da Península Italiana e deu aos romanos um poder imparável. Mas esse mesmo poder foi o que acaba forçando a destruição da República. Em vídeos futuros, iremos abordar esse outro período importante, não só para Roma, mas para o mundo. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente e, se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição, tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.